Qual? Preço? 10! Manda! Final! Hein? Por que não acredita? Tsss! Não foi nada... 25 de... Não é? Se ligado assim... É verdade? Hum? Eu pensei assim no segundo a sábado No canal do RTP A gente até hoje não vai gerar-se Vão... Já foste... De que... De que... Tu... Não, não, não... Já foste... De que olhar... Já foste... De que... De que...